O governador Alberto Pinto Coelho e o vice-primeiro-ministro de Queensland, Jeff Sinney, assinaram no Palácio Tiradentes, memorando de entendimento para ampliar a cooperação entre os dois estados. Durante a solenidade, o governador destacou que o acordo tem o objetivo de desenvolver oportunidades nos setores de mineração, pesquisa e inovação, infraestrutura, meio ambiente e agricultura. O primeiro entendimento foi assinado em 2003.